Bom dia! Bem, eu estou longe de Lisboa, mas confesso que não consegui resistir ontem a acompanhar aquela novela do caso das offshores e das transferências, daquelas transferências que parece que não foram fiscalizadas. Há duas coisas que me surpreendem nisto tudo, que é, primeiro, a necessidade que a nossa classe política tem, de fazer destes casos uma questão eleitoralista, levada sempre ao seu mais alto grau. Eu não consigo perceber como é que um governante pode dizer que podem ficar impostos por pagar porque o prazo para a administração fiscal, a administração tributária, ir buscar dinheiro a alguém que tenha feito alguma transferência e que tenha que pagar impostos, é um prazo muito alto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, confesso que me faz impressão ouvir dizer que, afinal, ficaram coisas por fiscalizar quando nós vimos, na semana passada, em declarações ao ECO, o antigo Presidente da Autoridade Tributária dizer que as coisas tinham sido investigadas. Ou seja, as estatísticas não foram divulgadas. Mas as operações tinham sido investigadas. Ora, ontem eu ouvi a Rocha Andrade, fiquei a pensar, bem, parece que não bate a bota com o Perdigota. Ou seja, não sei qual é a informação mais certa. Se é aquela que foi dada pelo Estado de Estado, se é aquela que foi dada pelo antigo Presidente da Autoridade Tributária. E era bom que tudo isto ficasse claro, que é para nós que estamos deste lado. E que precisamos saber efetivamente o que é que se passou. Por exemplo, eu não consigo perceber o que é que levou Paulo Núncio a não dar, o antigo Presidente da Autoridade, a não dar autorização para publicar aquelas estatísticas. Não consigo entender. Mas, diria eu, era bom que tudo isto ficasse muito claro para que, deste lado, nós os contribuintes e os eleitores percebêssemos efetivamente o que é que se passou. Mas há uma coisa que eu tenho certeza. É que a forma como o assunto está a ser conduzido, aliás, à semelhança do assunto da Caixa Geral de Depósitos, vai servir para uma coisa. Para baralhar ainda mais as pessoas e para criar confusão em relação a este mesmo assunto. E, se calhar, também a este mesmo objetivo da classe política. Bom, segundo ponto da conversa de hoje. Há várias semanas que nós percebemos que o Governo está a tentar dificultar a vida ao Banco de Portugal. Começou com as nomeações para o Conselho de Administração, as críticas que Mário Centeno foi fazendo ao longo dos meses ao Governador e à própria forma como o Banco de Portugal é dirigido, e agora sabe-se com a nomeação de mais nomes para a Administração do Banco de Portugal. Recorda-se quando, aqui há uns tempos, eu dizia que, graças a Deus, o Banco de Portugal neste momento responde a Frankfurt e não a Lisboa. Olha, aí está uma bela razão. O que está a acontecer é uma tentativa de o Governo pôr uma cerca à volta do Governador e isolá-lo porque o Governo não gosta do Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Uma das fontes dessa animosidade vem do Ministério das Finanças, do próprio professor Mário Centeno, que, como sabe, é o quadro do Banco de Portugal. E isto é preocupante, porque quando nós começamos a tentar condicionar a independência de instituições, nomeadamente instituições do Banco de Portugal, isso só nos pode trazer problemas. Mas há um ponto fundamental nisto tudo, é que eu, apesar de tudo, respiro de alívio por perceber que o Banco de Portugal, numa série de questões, já não responde a ninguém em Portugal, mas responde claramente a Frankfurt. O último ponto da conversa de hoje, os números que saíram ontem sobre o crescimento económico. 2% no último trimestre do ano. O que é que há a dizer sobre isto? Eu, como cidadão, fico feliz de saber que a economia está a crescer. E está a crescer até um bocadinho mais do que se pensava. A questão agora não é esta. É que pôr a economia a crescer 2% num trimestre é fácil. A questão é outra e não está a ser analisada. É como é que a economia cresceu estes 2%. O que é que esteve na base desse crescimento? Número 1. Número 2. É sustentável? É isto que nós precisamos de saber. E é isto que nós precisamos de garantir que acontece e que se mantém nos próximos trimestres. Caso contrário, vai-nos acontecer exatamente o que aconteceu antes, que é pôr as coisas a crescer rapidamente, mas depois a crescer mal. Ou seja, razões de crescimento não são as mais saudáveis. E é isto que nós temos de estar atentos e, sinceramente, não é isto que eu tenho visto do ponto de vista de análise. Ora bem, este é o primeiro comentário de hoje, do acordo do dinheiro. Daqui a pouco vou voltar, como sabe estou em Barcelona, na apresentação de um Mercedes classe E Coupé. Daqui a pouco vou voltar com uma entrevista a Marianne Selly, que é o Product Manager deste produto. Vou voltar com este comentário e mais tarde voltarei com um vídeo sobre condução autónoma. Fico por aí. Até já. Tchau.